Olá pessoal, no ar o Radar, o programa de todas as tribos na TV pública de todos os gaúchos e gaúchas. Feriadinho chegando, tu indo para o fim de mais cedo essa semana, sempre ligado com a gente aqui no Sete, graças ao sinal digital da TVE ou pela internet através do site tve.com.br. Clica lá na aba TVE ao vivo para a gente invadir teu dispositivo móvel onde quer que tu te encontre. E no programa desta quinta tem a agenda cultural de eventos para tu saber o que rola de melhor neste feriado no Estado. Também tem não uma, mas duas entrevistas lá na Feira do Livro de Porto Alegre. E para fazer o som nosso de cada tarde, está com a gente a banda Lítera. É com vocês, pessoal. Escravo de uma selfie Do Insta ou WhatsApp de alguém Não existe uma vida só Que seja sempre só Qual a diferença do que sou e o que sou eu? O que interessa, porque há um traço, natureza ou defeito Eu me sinto bem, eu me sinto bem Qual a diferença do que sou e demandece Não tem diferença entre o palco e o que não presta Eu me sinto bem, eu me sinto bem Não é minha cidade, é um sistema que sufoca e alimenta Muita gente aqui, mas me sinto bem Qual a diferença em ser adulto e ter piolho? Quanto vale a vista se a prazo custa um olho? Eu me sinto bem, eu me sinto bem Qual a diferença se é meu ou tu me empresta Não é o que é e sim o que estamos Eu me sinto bem, eu me sinto bem Não é minha idade, é um dilema que sufoca e alimenta Muita gente aqui, mas me sinto bem Eu me sinto bem, eu 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 me sinto bem Tô brigando, regido por parte só eu já tem o arido Muita gente aqui, mas sinto bem Muita gente aqui, mas sinto bem Muita gente aqui, mas sinto bem Eu me sinto bem, eu me sinto bem Eu me sinto bem, eu me sinto bem Eu me sinto bem O Radar vai agora para um rápido intervalo E já volta com mais Lítera, mais Feira do Livro E mais informação para ti Fica ligado aqui na TVE Pensa como vai ser forte a chuva Pensa como ajuda o guarda-chuva Quando o carro for passar Vai se molhar Terça-feira do quarta-feira Pensa terça-feira como sexta Quando o carnaval chegar Vai se pintar Faz dizer que eu tenho medo A dor que dói por dentro Me ajuda a ser quem sou Pensa no mercado Aperto as duas Diógenes e os chaves no barril Proa, se for chover Corre pro barco O relógio que desperta A mesma hora Em plena chuva Deus, Tupã, surgiu Troca o horário de verão Pensa no mercado 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Banda Lítera aqui no Radar Vamos trocar uma ideia com eles Sejam bem-vindos aí pessoal Obrigada Ali, satisfação mais uma vez aqui Eu adoro esse lugar André, tu é o fundador da banda aí O compositor, o vocalista Conta pra gente aí Quem é que tá no vagão desse trem Junto contigo hoje Boa, boa, boa Esse vagão desse trem é maravilhoso Cara, a Lítera tem muita história Pô, quase participou na nossa história Do nosso clipe A gente tava falando nos bastidores Participei do primeiro clipe da banda Primeiro clipe que não saiu ainda Tem que encaixar esse cara aí Que tá com a nossa matéria Mas, bom, agora quem tá comigo, cara São duas pessoas maravilhosas Que quando a gente... A Lítera mudou Uma banda que tem 10 anos, assim E pra jornada que se desenhava ali na frente Eu encontrei duas grandes companheiras Duas pessoas que, mais que musicistas, assim São duas grandes amigas São duas irmãs, assim, sabe Que é a Elane Foutran Oi Essa moça tecladista, erudita Que trouxe um ar requintado pra Lítera E a Renata Croshaw Tô falando certo, Rê Croshaw Croshaw É muito difícil, é um sobrenome inglês, né, cara Olha, tem os Croshaw da Inglaterra assistindo a gente Olha ali, aliás, Croshaw Quero mandar um beijo pro pessoal do Sarangi Um beijo pro pessoal do Tietê Interior de São Paulo, então Maravilha, gente Esse trabalho novo aí, então, né Uma obra conceitual Como todas as obras, né Todos os álbuns da Lítera, né Intitulada, então Arquétipo, o encontro com a sombra Cara, que temas, né Essas músicas trazem, né Que dialogam aí com o Jung Com a psicologia analítica Cara, a gente fala que esse trampo Ele não é um conceito Ele é um enigma A ideia é isso, cara É fazer perguntas São questionamentos São questionamentos que, na verdade A galera se faz no cotidiano E que a gente fica num desespero De achar respostas E fica paliativamente encontrando Respostas ou remédio Tu vê? Enfim, tipo, é uma farmácia em cada esquina Pra mim não é sinônimo de saúde Isso aí, de doença, saca? Então a gente tá desesperadamente Tentando encontrar alguma coisa E eu acho que Talvez Com o trabalho artístico Nesse momento, assim Eu acho que Já que eu tenho esse microfone Tô falando aqui pra uma galera Que a gente propõe coisas Que a gente possa Pelo menos sair de uma situação De... Parece que só eu sinto aquela coisa E ninguém toca naquele assunto E tu vai te fechando cada vez mais E aquele quarto escuro Chega uma hora Tu passa a chave e esquece Porque parece que ninguém sente Aquilo que tu sente, né? E todos nós estamos De uma certa maneira frustrados Em algum campo da vida, né? E pra mim também é uma coisa Muito interessante Que é o que o Jung fala, cara Que nenhuma... Nenhuma copa de uma árvore Alcança o céu Se antes as raízes Alcançar o inferno, sabe? Ninguém aqui é só bom ou só mal Somos duas coisas Reconhecer essas sombras É o primeiro passo Assim pra... Eu sei que essa palavra É super batida Autoconhecimento Mas eu acho que é isso mesmo A gente buscar autoconhecimento É reconhecer as sombras Começar lá Abrindo o quarto escuro Assim, vendo Sabe, essa coisa do inferno São os outros Nós somos os outros de alguém, sabe? A gente tem que fazer A gente tem que fazer algo Por nós, assim Pelos outros André E como é que rolou Tem um mapa astral De cada música Queria que tu contasse Um pouquinho essa história Pra gente Então, eu tenho o Paulo Alonso Beijo, nosso tarólogo Que é o cara que faz uma Cara, a música nasce ali, né? Tem um momento que ela surge Tu quer contar isso, Elenio? Tanto que é melhor Pra contar isso aí Bom, a gente fez uma pré-produção Né? Desse disco Então, cada Cada música tem um vídeo Feito pela Martina Monbelli Que arrasou em todos eles E aí Nesses dias Era tipo um ensaio geral Essa pré-produção Assim, não tava definitivo Como tá no álbum agora E Geralmente era o take 4 Ou 5 Que ficava bom E aí a gente pegava o horário Desse take Bom E aí o mapa É em cima Desse horário Que é quando a canção Veio pro mundo Através dessa pré-produção É, que valeu É, que valeu Realmente o nascimento E é interessante, cara Porque quando eu Compus Eu tava lá pra perguntar Ah, o que que essa música Essa música a gente tocou agora Eu acho que eu falo sobre o quê Cara, essa música fala sobre proteção dele Ah, é Pra mim Me sou a insegurança Sabe, e era um E o mapa dela é cheio de Água Que é emoção Que é pura emoção Então, e essa coisa inconsciente Essa emoção inconsciente, né Eu tenho a lua em peixes Então é tipo assim É impressionante assim as coisas E não E o mais bizarro que eu fui saber No dia do show No dia sexta-feira agora Que eu Tenho uma música Que é uma homenagem a um amigo E o mapa dele É quase igual ao da música A música nasceu praticamente Com o mesmo mapa do cara Isso é É sincronicidade, cara O Jung já tá o tempo todo Alertando essas coisas, cara É legal também essa abertura, né Essa polissemia E cada um, né Interpreta a obra A obra de arte Ela tem, né Esse caráter É uma obra aberta, né Exato Vocês andaram aí Fazendo o lançamento, né Já deste trabalho No teatro de arena, né Cara, como é que rolou Essa recepção Deste trabalho novo aí O pessoal se surpreendeu Como é que é, né Era uma banda de indie rock, né Cara, agora vocês veem Com uma outra pegada, né Outras influências Em São Paulo Tô chamando a gente De 9 MPB 9 MPB Pô, entramos num rótulo lá Que nem sabia que existia Pois é Mas é interessante Que a galera dá o rótulo Mas a gente prefere Não ficar nisso A gente prefere Tá aberto, assim A gente tá fazendo música, né Cara A Litra tinha A Litra antes, assim Ela tinha até Essa coisa mais indie pop Indie rock, tal Até, acho que Eu e o Elan Tá conversando Antes A primeira formação da Litra Era um rock gaúcho, assim Saca Depois foi virando Alguma coisa mais pop Indie Só que eu acho Que essa mudança É natural Para todos os artistas, assim Tu não consegue classificar O Caetano, assim O que ele faz, assim A gente gosta de experimentar E tem até um samba Nesse álbum Legal A gente não entende Nada de samba Mas a gente botou a cara lá Mas a música precisava Ser aquilo, né Precisava Para mostrar aquela Maravilha A gente vai conferir Em seguidinha mais uma Com a Litra Mas agora a gente vai direto Lá para a Feira do Livro Que a repórter Pathy Salvadore Tá por lá E traz mais detalhes Últimos dias, né De feira Da feira de todos Os Porto Alegrenses Que será que ela Nos reserva de novidades Pathy, vai daí então E revela para a gente O que tem de novidade Aí na feira Sempre tem novidade Aqui na feira Messias Olha só Oi para ti Boa tarde para todo mundo Que está acompanhando o radar Hoje a gente fala De mais uma Dessas atividades Que a gente chama De paralelas A feira que não tem a ver Diretamente com os livros Mas a gente já vai descobrir Que tem sim Que é influenciador Essa profissão Que está tão Digamos assim Na moda Que está se usando muito Está se querendo muito E eu estou aqui com a Joyce Cardoso Que ela é escritora Ela tem site Ela coordena Um evento bem bacana Que já está na quarta edição Que vai rolar no sábado Das três da tarde Às sete da noite Que é o quarto encontro De influenciadores Bom, Joyce Obrigada por ter vindo até aqui Encontrar a gente aqui do radar O que é que vai ter nesse evento? E conta um pouquinho também Como é que é a história desse evento Já que ele está na quarta edição? O evento ele foi idealizado Há quatro anos Por uma influenciadora Aqui de Porto Alegre Chamada Tamiris Do Resenha dos Santos Do Resenha dos Sonhos E já faz quatro anos Que existe esse evento E a gente tem como objetivo Então É reunir Todos os influenciadores Literários de Porto Alegre Nesse local Onde a gente vai conversar Sobre livros O evento é focado Para literatura jovem E a gente recebe também Alguns autores A gente faz alguns sorteios Algumas brincadeiras E assim a gente vai Fazendo o evento Ao longo da tarde Eu anotei aqui na minha cola Que cabem 105 pessoas Ali na Arena Inovação Vocês estão esperando Se um público geral Gente que acompanha Os influenciadores Tanto no Instagram No Youtube Para quem que é esse evento? Esse evento Além para os influenciadores Ele é também para os seguidores Mas também para Qualquer tipo de pessoa Que estiver interessado Em conhecer Em saber que tem Esse nicho em Porto Alegre E a gente tem como objetivo Então reunir essas pessoas E apresentar assim Para o pessoal da feira Que existe também Um público mais jovem Que gosta de ler Que gosta de falar Sobre livros Bom, Joyce Eu acho que todo mundo Conhece pelo menos um Influenciador Acompanha Por algum canal Há uma diferença De ser um influenciador literário Em relação a outros Estilos de influenciador? Tem uma diferença sim Porque a gente fala Só sobre livros Alguns influenciadores Falam só sobre cultura pop também Que daí vai envolver filmes Vai envolver jogos Vai envolver séries de TV Então é um pouco mais nichado Assim É um público mais direcionado Como é que costuma ser feito Esse conteúdo? Os influenciadores literários Eles recebem livros Das editoras Como é que assim Existe um perfil Ou é muito variado? É variado Mas existe esse apoio Que as editoras têm Com esses influenciadores Alguns influenciadores Também procuram as editoras Para tentar fechar Alguma parceria pontual Então é uma É uma parceria Meio assim De permuta Onde eles vão se ajudando Assim Tanto editora Quanto influenciador E existe alguma diferença Muito pontual Em relação a crítica literária Ser um influenciador literário E um crítico? É, existe toda uma discussão Porque na verdade Nós somos pessoas comuns A gente não necessariamente Precisa ter uma formação De crítico Ou formado em letras Nós somos na verdade Fãs de livros Que gostam de falar sobre livros Com outras pessoas Que gostam de livros Então tem muita opinião pessoal Assim sobre o que a gente acha Acha sobre cada livro E tem algum destaque específico Nesse evento de sábado? Alguém que vocês estavam querendo trazer Conseguiram trazer? Como é que é? Esse ano a gente está trazendo Três autoras A primeira é a Paola Alexandra Que é a autora De Volte para mim Ela já esteve ano passado Aqui na feira Foi um sucesso Então a gente Em parceria com a Editora Planeta Que nos apoiou muito A gente conseguiu trazer ela de volta A gente está recebendo também A Maíra Sigualt Que ela é uma influenciadora literária E também tem o podcast Que é um outro veículo Para falar sobre livros E também vamos receber A Luisa Gaisley Que é gaúcha Aqui de Porto Alegre E esse é o primeiro livro dela Lançado para o público mais jovem Então por isso que a gente resolveu trazer ela E como é que tu trabalha o estante Diagonal do teu site? Ah, eu tento falar sobre tudo Todos os gêneros literários Eu sou uma pessoa que gosta de ler Qualquer gênero Então eu tento expandir E sempre trazer uma coisa nova Tanto para o meu canal Como para o Instagram Quanto para o site Porque são vários veículos Que a gente consegue falar E atrair públicos diferentes também Show de bola, viu só Então tem que ler Pode acompanhar Influenciador Mas tem que ler também E ficar um pouco offline De vez em quando Então já esse vai ser O quarto encontro de influenciadores Sábado Das três da tarde Às sete da noite Na Arena Inovação Aqui na Praça Alfândega Feira do Livro Obrigada Tudo de bom Então tá Então a gente se despede aqui Fica por aqui Da Feira do Livro Um beijo Até a próxima Messias é contigo Valeu Pathy E não perde logo mais Às sete da noite O especial sobre a Feira do Livro E se tu não passou ainda Lá na Praça da Alfândega Tem só até este final de semana E a promessa é de tempo bom Então aproveita O radar de hoje Vai ficando por aqui Antes a gente confere Mais uma com a Lítera Depois tem Consumidor Em Pauta Aqui na TVE Uma ótima noite Um bom feriadão E até mais Lítera pra vocês Assim como um ventilador de teto E sopra vento quente Às três da manhã Me arrumo devagar Elegantemente Atrasado Até esta era Às dez Eu meio Que despedei De repente A maleia me devolve a mar Embalada Vaco e pronto Pra consumir Pra me ver De repente Até Bacalhau Nunca foi o que Deixe o que entra E sai Nem vai Nem volta E você Eu fico Mundo Quando faço Coisas Higienizado Com Álcool gel De buffet Atende Suer De disco Tende Dio Pro Se te ajuda Nada é Tão Meu Que não posso Dizer Nosso Pra viver De repente Pra viver Pra sempre De quem sempre esteve aqui E quem vai até o fim De quem vai até o fim De quem vai até o fim Até o fim Do fim Música Música